E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vila Tech. Depois desse vídeo você nunca mais vai reclamar que o seu Samsung está descarregando. A gente sabe que a One UI não lida muito bem com o consumo energético, né? O sistema da Samsung para esse departamento poderia ser mais otimizado. E aí tem aquele desespero, quando bate 5% de bateria no Samsung, cara, no piscar de olhos o aparelho desliga. Se você tem Samsung, você sabe muito bem do que eu estou falando. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a como evitar essa situação. Sapeca a vinheta. Para esse vídeo eu vou utilizar o Galaxy S20 FE, o aparelho que eu mais indico do momento. Se você se interessar por esse aparelho, olha aí que tem link na descrição. Comprando pelo link você ajuda o canal. O bacana dele, galera, é que nesse momento, para comprar a vista ele está saindo por R$ 1.800. E aí você recebe um cashback, se eu não me engano, de R$ 500 e pouco, quase R$ 500. Dá uma olhada aí na descrição. Você vai baixar aí a barra de status e daí você vem aqui em economia de energia. Dá um clique e segura. Como você pode ver, o economia de energia aqui do meu, ele está ativado. Porque eu deixo aquela função de economia de bateria adaptável ou ativa. Então o sistema entende que ele deve ligar o economia de bateria. Só que, para evitar que o seu dispositivo Samsung, ele descarregue assim, quando bate os 5%, tem um método que você pode aplicar para que isso não ocorra. Primeiro você vai desativar aqui o economia de energia. Está vendo aqui que se o economia de energia estiver ativado, ele vai desativar o Always On Display, que é quando você consegue visualizar algumas informações com a tela desligada. Ele limita a velocidade da CPU a 70%, reduz o brilho em 10%, porém temos aqui limitar aplicativos e tela inicial. Isso daqui faz com que a bateria renda mais. Mas preste atenção, duração da bateria com economia de energia, está dando 9 horas e 4 minutos, certo? E diz aqui, o uso da rede segundo plano, a sincronização e a verificação de localização serão limitados e a suavidade de movimento será alterada para o padrão, que é 60 Hz. Eu já uso em 60 para economizar a bateria. Mas enfim, olha o que acontece quando você usa essa opção de limitar aplicativos à tela inicial. Cliquei aqui, sobe para 1 dia e 3 a estimativa de uso do aparelho. Eu vou desligar, fica em 8 horas e 28 minutos. Então é importante que você clique nessa opção de limitar aplicativos à tela inicial. Eu vou habilitar, agora eu vou ativar o economia de energia. E olha só o que vai acontecer. Eu fico limitado a alguns aplicativos, só que a internet continua funcionando. E aí também eu consigo colocar quais são os aplicativos que eu ainda consigo utilizar. Por exemplo, vou clicar aqui, que a galera utiliza demais. O WhatsApp, então eu vou colocar aqui o WhatsApp. Você pode colocar até mais 3 aplicativos. Cara, jogo eu não aconselho, porque se você já quer economia de bateria, que é para o aparelho não desligar do nada. O jogo vai prejudicar. Então escolhe aí, sei lá, outro aplicativo para você utilizar. Vou colocar o YouTube Studio, que eu preciso, né, por conta do canal. Deixa eu escolher outro aplicativo aqui. Se você precisar tirar alguma foto, então tem a câmera também. E também vou colocar outro aplicativo. Olha, não é bacana você colocar streaming de música, caso o seu objetivo seja realmente não passar por essa situação de chegar 1% o aparelho descarrega. Aliás, bateu 5%, você já fica naquele desespero que o seu Samsung vai descarregar. Mas eu vou colocar como exemplo aqui o Deezer, tá certo? Então eu vou deixar assim. Agora eu vou voltar aqui. Então você fica restrito a usar esses aplicativos aqui. E aqui ainda está aquela estimativa de um dia e uma hora restante. Agora eu vou voltar aqui na barra de status. E vou clicar de novo na economia de bateria. E agora eu vou desativar ele. Ok, o aparelho voltou ao normal. Agora vem a dica principal desse vídeo. Você vai clicar aqui nas configurações novamente. Agora você vem até aqui em recursos avançados. E vem aqui em Bixby Routines. Você vai clicar. E você vai criar uma rotina da Bixby para que esse problema não ocorra. Você vem aqui em adicionar a rotina. Aqui em si você vai clicar em mais. E aí você coloca aqui em nível da bateria. E aí você pode ver que ele está em 5. Eu vou colocar aqui em 6. Porque temos a opção abaixo marcada. Então abaixo de 6% de nível de bateria. Eu vou clicar aqui em concluído. Vai acontecer alguma coisa. E agora aqui no então você decide o que é que é essa coisa que vai acontecer. E é justamente aqui na opção de mais que você vai escolher aqui o economia de energia. Agora basta aqui em ativado você clicar em concluído. E aqui na última opção quando a rotina terminar. Veja aqui que essa ação de economia de energia vai reverter. Então assim que a rotina terminar. Tipo quando o aparelho carregar e chegar até 6%. Essa rotina ela já acaba. Mas para você ver essa rotina aqui na prática. Eu vou fazer o seguinte ó. Eu vou voltar aqui. E vou colocar aqui o nível da bateria em 14%. Para você ver como é que acontece. Então concluído. Beleza. Vou clicar aqui em próximo. Você pode dar o nome. Eu vou deixar esse mesmo. Vou clicar aqui em concluído. Pronto. Nível da bateria foi salvo. Essa é a nossa rotina. Agora quando ele baixar de 14% para 13%. Você vai ver que essa opção ela vai ser ativada. Então vamos só aguardar. Bateu os 13%. E como você pode ver. Automaticamente essa opção é ativada. Olha se você gostou dessa dica. Se eu ajudei você a resolver esse problema. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. E ative o sininho de notificações. Me procura também no insta. É arroba VilaTec. Por lá você tem novidades do canal Primeira Mão. E você pode fazer uma pergunta para mim no direct. Sobre qualquer vídeo que eu já postei aqui no canal. Que eu te respondo mais rápido que eu puder. Para economizar essas compras online. É só você entrar no nosso grupo de cupons, desconto e ofertas diárias. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou.